Oi gente, meu nome é Vagda Campos e eu sou catequista. Todos nós sabemos que a obediência é uma grande virtude, mas que nem sempre conseguimos cumprir, não é? Mas no vídeo de hoje eu vou contar sobre a vida de uma santa, que foi um grande exemplo de obediência. Vamos falar sobre Santa Rita de Cássia. Ela nasceu na cidade de Cássia, na Itália. Seu nome de batismo era Margareta e desse nome surgiu seu apelido Rita. Seus pais eram bons e muito católicos e mesmo sem saberem ler e escrever, passaram para a menina todos os ensinamentos da igreja católica. E desde muito pequena, ela gostava de ficar horas rezando junto a Jesus crucificado. E dizia que queria ser uma monja agostiniana. Sua família não concordava muito com a entrada dela no mosteiro. Arrumaram então um jovem rapaz para que Rita se casasse. E mesmo sem desejar se casar, Rita foi obediente aos pais e se casou com o rapaz. O marido de Rita se tornou uma pessoa brava, andava com más companhias e se envolvia em várias brigas. E o pior de tudo, ele não acreditava em Deus. Isso deixava Rita bem triste, coitadinha. Mas ela seguiu, sempre sendo uma boa esposa, carinhosa e muito paciente. Sempre pedindo a Deus para o marido se endireitar. Eles tiveram dois filhos e foram longos anos de oração e amor. Até que um dia, enfim, o marido de Rita se transformou. Mudou de vida. Tornou-se um homem amável, trabalhador e honesto. Que alegria! Ele mudou tanto que as outras mulheres casadas da cidade Ficaram admiradas e correram para pedir conselhos àquela jovem esposa. Por mais que ele tivesse mudado, ainda existia um passado ruim. E ele acabou sendo assassinado pelos seus antigos companheiros. Rita ficou extremamente triste com a perda do marido. Mas, ao mesmo tempo, ela se alegrou. Porque ela conseguiu que aquele homem amasse Jesus antes de morrer. Os filhos ficaram revoltados com a morte do pai. E estavam certos de que fariam uma vingança. Mas a bondosa Rita não queria nada disso. E pediu a Deus, dizendo que preferia ver os seus filhos mortos do que em pecado. E vocês acreditam que pouco tempo depois, os dois filhos de Rita pegaram uma grave doença e acabaram morrendo. Mas antes, se converteram a pedido da mãe e perdoaram o assassino do pai. Agora, ela estava sozinha de novo, sem marido e sem os filhos. Resolveu, então, entrar no convento das Agostinianas. Já que essa era uma vontade desde criancinha. Mas ela não foi aceita. Porque já tinha sido casada e até tinha tido filhos. Rita se entristeceu com essa recusa. Mas, como sempre, obediente. Voltou para casa e seguiu a sua vida com muitas orações, penitência e jejum. Um dia, ela ouviu chamar Rita! 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 E quando ela foi ver, ali estavam seus três santos de devoção na sua porta. Santo Agostinho, São João Batista e São Nicolau. Os três a convidaram para um passeio. Andaram pelas ruas. Em um belo momento, os santos sumiram. E ela disse que sentiu um leve empurrão. Mas, quando acordou, estava na capela, dentro do convento. As irmãs que ali moravam, ficaram sem saber o que tinha acontecido. Porque os muros eram tão altos. E os portões estavam todos fechados. Como Rita foi aparecer ali? E, diante de um acontecimento tão milagroso, aceitaram a santa no convento. Mas a Madre Superiora não estava feliz com Rita naquele convento. E quis testar as suas virtudes. Então, lhe deu a função de cuidar de um pedaço de madeira seco que estava no jardim. E Rita, sempre obediente, regava todos os dias aquela madeira morta. E vocês acreditam que depois de longos meses, aquela madeira que era morta, floriu e se tornou uma enorme videira que depois deu muitos frutos. Certo dia, depois de ouvir uma bela pregação sobre a coroa de espinhos de Jesus, ela ficou tão emocionada que rezou e pediu muito a Jesus para que pudesse participar com ele do seu santo sofrimento. Então, lhe apareceu bem na testa uma ferida feita por um espinho da coroa de Cristo. Era um machucado doloroso e bem feio. Isso fez com que ela ficasse sempre afastada das pessoas lá no seu quartinho. Mas ela aproveitou este momento para rezar mais e mais. Essa ferida durou 15 anos até que um dia uma doença mais grave a levou à morte. Uma morte tranquila e feliz. Ela lembrou as irmãs do mosteiro de sempre obedecerem e se foi sorrindo encontrar com Jesus. Dizem que no seu funeral sentiam um perfume de rosas e a ferida na testa estava milagrosamente cicatrizada. Comemoramos o dia desta santa mulher em 22 de maio e com tantos milagres e coisas extraordinárias acontecidas em sua vida Santa Rita é considerada a padroeira das causas impossíveis. E depois de tantos exemplos de obediência e oração nós só podemos dizer Santa Rita de Cássia rogai por nós. Então por hoje é só fiquem com Deus e Nossa Senhora não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um joinha aqui no vídeo e se conhece alguém que precisa obedecer mais mostre a história de Santa Rita de Cássia.